Música Salve salve galera do canal, primeiramente boa noite para todo mundo Hoje a gente está aqui no Raio de Cal, 11h50 na quarta-feira E um amigo nosso aqui, o Japa do servidor S46 Estava um tempo aqui trocando ideia com a Kate, eu achei que era o novo namorado dela, não sei o que Estava ali de cima olhando, só que ela me deu o PM Na verdade ele trouxe uma conta aqui, ele veio aqui para doar uma conta para o canal E acabei trocando uma ideia com ele e queria que ele se apresentasse e trocasse uma ideia Tudo bom mano, está me escutando aí? Está tudo bom, como é que é? Boa noite para toda a gente Conta para mim que cidade de Portugal que você é Pá, sou de Lisboa, na capital E estou mudando a minha vida por completo, vou viajar para a França Sim E decidi dar um ponto final ao jogo Durante 5 anos eu joguei E gostei, gostei, foi divertido, conheci novas pessoas Só que, pá, foram 5 anos de jogo, de diversão e agora estou, num momento da minha vida, mudar o meu rumo Então decidi, decidi, pá, doar a minha conta, gastei nela, mas na altura quando eu era, quando eu não podia, quando o Legend BR não podia ter a opção de pagamento para Portugal Muita gente brasileira me ajudou a evoluir a minha conta E hoje, mesmo tendo já gastado a minha conta e tendo o Legend tendo aberto a opção para Portugal Eu decidi também doar a minha conta e ajudar quem não pode também Porque se me ajudaram a mim, eu também vou ajudar o meu próximo E acho que, pá, não é uma conta 5 estrelas Mas é uma conta com alguns sentimentos e algumas diversões pelo meio e risadas e etc Pá, é uma conta que está aí e está à disposição do jogo do lado Pô, agradeço mesmo, cara, de coração, estava dando uma regulada aqui no microfone E é isso aí, galera, o intuito dessa conversa aqui para vocês é mostrar a origem das contas Porque às vezes tem gente que já chegou a ouvir comentários assim Pô, da onde que o jogo pelado tira essas contas, ele compra, ele hackeia Não, cara, é tudo de coração, assim que o tempo vai passando A gente vai conhecendo, com o tempo passa, a gente vai conhecendo mais pessoas, pessoas e pessoas E sempre tem aí uma pessoa que tem uma intenção boa de estar repassando uma conta para vocês Como eu já falei em uma oportunidade passada, a conta ela nunca é minha Do jeito que ele passa, que ele vai passar a 100 Inclusive eu vou logar na conta aqui agora Eu vou dar uma girada na tela aqui, a gente vai cair lá para dentro da conta dele E vou estar te mostrando mais um pouquinho dela E já, agradeço em nome desses 25 mil fanáticos aqui do Legend Online Que atualmente acompanham o canal E tamo junto, um grande abraço aí Independente do caminho que você seguir aí, que você tenha um êxito, beleza? Beleza, mano, abraço eu Sou teu fã também Sigo teu canal E estamos aí, mano Estamos aí Tamo aí, tamo aí, valeu, mano Abraço Boa noite, inscrito do canal do seu mano Jogo pelado Olha aqui, a conta que a gente estava conversando agora há pouco lá no Raidical Que o mano Japa deu pra gente E claro, primeiramente eu quero saber como tu tá, moleque Hoje é sexta-feira Sexta-feira o bagulho é louco, Pivete Pega a visão que daqui a pouco a gente vai cair pra dentro da GVG Essa conta aqui é que o mano Japa me deu pra sortear pra vocês Essa conta já é do canal Só falta a gente descobrir de quem 297 mil de poder Épico aqui, todo fortalecido no nível 80 Pega a visão do negócio As modas todas nível 7 Tem a moda da Asa nível 5 também Tem bastante coisa Tô mostrando a mochila Vamos abrir também o depósito da Gilda Pra você pegar a visão do que tem aqui dentro Tem bastante moda Tem bastante, ó Tem Estrela da Benção, ó Caramba, tem bastante coisa aqui, hein, moleque Essa conta não tá ruim, não Tenho certeza que o cara que ganhar vai ficar muito feliz com ela Ó, nível 6 a montaria, moleque Pegasus, ó, Tiamat O mesmo nível da montaria lá da minha conta E vamos ver os pets Como que tá de pet essa conta Tá abrindo aqui Aguarda aí só um pouquinho Ó, ó o título dele Opção de cantor, moleque Aí eu dou valor Rimando cabuloso, tenebroso, onde for Pega a visão, moleque, ó 4 pets roxo, velho Tandera Tem a mulher, tem a esposa E tem a Awal Olha só, chegou a bugar, moleque Olha aqui, rolou um surubão, velho Que que é isso? Olha aqui Tá vendo? Tá filmando isso? Olha aqui o surubão O Hades tá coxando o Apolo O Apolo tá coxando o Tritão Cê é doido, moleque Messa suas encoxadas, parça É... Vamos ver os cosmos rapidamente, ó 319 mil e, cara Vamos já partir, ó Eu vou utilizar o vídeo de ontem, ó Legende online Ó, trata Ó, rolou um clima aqui, hein Ó, o vídeo que a gente gravou ontem No episódio 76 Teve 1749 likes Então, significa Que tem Deixa eu ver Que tem 1749 Pessoas participando, ó 1749 pessoas Participando Eu já carreguei todos os comentários, ó E não tem enrolação, não Vamos descobrir quem ganhou a conta Desse português, gente boa aí Que cedeu pro canal Sortear é o número 1074 Pega a visão, moleque Vamos ver quem deu o like 1074 Peraí, ctrl L Opa Aqui, ctrl L 1074 Achamos, moleque, ó Quem ganhou a conta foi o Cleverson de Matos Lima Deixa eu abrir o perfil dele aqui, ó Ó Tamo junto, moleque É... Vou clicar em sobre aqui, Pivete, ó Deixa eu clicar aqui E vou colocar a enviar a mensagem aí Parabéns, mano A conta do Japa é tua, parceiro É tua, é tua, é tua Um grande abraço pra você Eu vou agora te mandar aqui, ó No PM, o nick, a senha Resposta secreta E-mail pra desvincular O negócio que você destrava a mochila aqui É tudo seu, moleque E fico feliz E obrigado aí pra galera que tá fechando comigo Sempre que alguém passar alguma coisa pra dar pra vocês, cara Eu vou tá repassando de coração mesmo Bora girar a tela e vamos lá pra GVG Ah, moleque GVG bolado Hoje o bagulho é... Ó Estouro pra caramba, moleque Pega a visão Pera aí, deixa eu guardar a minha sopa aqui no canto Maluco do céu Bateu uma canja O bagulho é... Ó, sinistro Pera aí que tá descendo aí do frango, tá ligado? Pera aí Aí, desceu É... Falta dois minutos pra GVG Deixa eu só dar uma arrumada aqui na tela de gravação Não, tá bom É... O que que acontece, moleque? Eu vou te contar Hoje eu fiz uma cagada Mas uma cagada tão grande Eu ganhei 1.600 de poder numa loucura Deixa eu te contar o que que aconteceu Eu acordei hoje Era 5 e meia da manhã Como de costume Fui tomar meu banho E eu tinha deixado o Legende logado Assim, eu olhei pro computador Olhei pra conta Falei, caramba Eu queria aumentar o poder Mas falei, é, meu O que que eu vou fazer 5 horas da manhã Pra aumentar o poder? Roletei e tal Aí eu abri a mochila, velho Aí tava essas pedras aqui Água da purificação Eu, caramba Só que não é evento Eu tinha umas 200 Só que eu tava meio assim Falei, eu meti a louca Falei, ah, velho Vamos fuçar aqui Aí eu fui fuçar aqui, né? Cliquei no equipamento aqui e tal, ó Refinar Peguei meu bagulho divino e mandei Comecei a mandar Plá, plá, plá Aí pegou uma magia 9 Eu, caramba, Lec Aí eu travei Comecei a mandar Pá, pá, pá Resistência 9 Aí eu, caralho, Lec Aí eu animei Eu torrei tudo que eu tinha Aí eu travei a magia 9 A resistência 9 Pá, mandei, mandei, mandei De repente, buf Magia 9 Pega a visão da cagada, Lec Meti magia 9 Resistência 9 Magia 9 Aí eu, pá Fechei Deu quase 1600 De poder a purificada Foi estouro, Lec É o poder Tá com um potezinho Mas tá quase 430 mil Deixa eu fazer a movimentação aqui Cadê? É, falta um minuto Pra abrir a GVG Eu não tô nem sabendo Como que vai ser hoje, Lec Caramba Eu sei que eu vou entrar lá Eu vou, acho que hoje Eu vou tirar uns combates Tá ligado? Não sei se eu bato Sabe o que que aconteceu? Um inscrito me falou assim Que é em vão Não tem motivo Pra eu bater na torre Por quê? Ele falou assim Jogo pelado Pensa comigo Eu falei, pensa? Vamos pensar então Ele falou Jogo pelado Se você ataca a torre Quando você morre Os pontos vão ali pro rank, né? Aí eu, pá Não, verdade Quando você morre Você vai no rank Ele falou Então quando a GVG caba Se você não morre Você tá batendo O que você bateu É em vão Aí eu Puta que pariu É verdade Então o que que acontece? A minha conta Não tá servindo Pra bater na torre Eu, pelo menos Foi o que a gente Chegou na conclusão A gente pode estar errado Mas me conta Mas me conta o que vocês acham Porque faz sentido O que ele falou pra mim Porque ele me falou assim Jogo pelado Se você só pontua na GVG Na hora que Você morre E a tua conta Ela não morre na GVG Então você fica lá Batendo em vão, véi Aí eu falei Puta, véi É verdade Quatro minutos Vão ver Vão ver Vamos ver se alguém responde alguma coisa 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 Os pontos da GVG pontuam tudo Comenta aí embaixo o que vocês acham Deixa sua opinião É um assunto polêmico bem para a gente estar conversando Vamos ver se alguém responde alguma coisa Vamos ver se alguém responde alguma coisa Estava pensando aqui Cara, eu fiquei bem perdido mesmo Agora eu não sei Eu estou tentando pensar aqui Tentando chegar a uma conclusão lógica Para saber quem está certo e quem não está E confesso que eu não consegui Porque um fala que se você não morrer dá ponto Outro fala que se morrer Então eu fico na dúvida O que você acha inscrito do canal aqui? Seria melhor eu na próxima GVG atrasar as pessoas Ou seria melhor eu atacar a torre mesmo Continuar como que está? Não sei, estou na dúvida mesmo Vou dar um tirão mortal aqui Ô louco, chegou o reforço Chegou o reforço Chegou o reforço, moleque Chegou o bonde Pega a visão Vou dar um tiro mortal na cabeça lá do maluco Caramba, moleque Pega essa gritada, Joe Machucou, hein Vamos chamar no Chico Vamos chamar no Chico Levanta Opa, matou uma lá Vou chamar na runa, hein Na balangadinha, Joe Vem com o bagulho e vai ficar louco, moleque Pega a visão Vamos na balangadinha Vamos, vamos Chama na runa, hein, Joe Ô louco, mataram um ali, velho Eita, pô Matei um, Joe Chamei na runa, Joe Ó a balangadinha Vai no lancelote, Joe Pega a visão Vamos ver se crita Vai, Chico Balanga Caramba, moleque Derruba Boa Caralho, moleque Chegou a dar um gosto Esse Chiquinho Tá meio perigoso, velho Caramba, moleque Ih, me atacaram de novo, Joe Me prenderam mesmo Não estão deixando eu ir pra torre, não Ah, vamos tirar um combate, então Vou fazer o quê Caramba, velho Os caras estavam me segurar mesmo, ó Só de sacar a fura Pega a visão Gladiador Vamos pro combate, Joe Combate eu não nego, não, Joe Se tem um bagulho que eu não nego É combate, Joe Chamou no combate Vamos pro fight Ó lá, 4 contra 1 de novo, Joe Pega a visão Vamos dar início nessa sessão Vou dar um X, hein, Joe Vou dar um X de 80 Aqui na calamidade pública Pega a visão Eita, pô Pera aí, Joe Deixa eu chamar na calamidade pública Que vixi, ficou esquisito, Joe Vou ter que chamar Eita, pô 4 contra 1 é perigoso Eita, pô Ó, o cara vai dar o X, velho Vamos chamar na runa de cura Boa Sai daqui, velho O cara vai me bater, velho Vê se não ele mata aquele maluco lá Que tá esquisito Eita, pomba Esse cara tá me agredindo, velho Matamos um, Joe Vamos ver se não ele mata o Hekate ali Que ele tá meio perigoso, ó Crita, Joe Crita Caramba, 750 mil, Joe Pega a visão dessa critada Vamos pra cima do gladiador lá agora Vou chamar na runa, hein Na balangadinha, Joe Aí, vai doer Sai Caramba, Joe Os cara tá querendo me matar aqui Eu vou morrer, Joe O Dodô vai me matar, ó Ai Não, não matou ainda, não Opa, curou, Joe Pega a visão Tamo de volta Tamo de volta Na calamidade 7 mil de vida 7 mil de vida, Joe Pega esse bagulho Morrer Que sangramento Eu ia matar ele Eu ia dar explosivo Bagáça doida Demônio Satanás Fiquei com raio agora Caramba, velho Fiquei mó na vontade ali, tá ligado Eu falei, vou chamar na explosiva Agora sim, chama na cura Mas não deu, não Faltou um bombardeio, tá ligado Um skill diário Mas fazer o quê Ó, tamo perdendo, velho Tá 5 mil até 7 mil, ó Acabou, velho Caramba Eu que fui que fez mais ponto do bagulho, ó Falei, eu não ataquei a torre, ó Tá vendo? Jogo pelado, obteve 3 milhão de ponto, ó Só observo, né Fazer o quê? Deixa eu baixar um pouquinho essa música aqui É... Pegou visão, moleque? É isso aí, leque É brincando É se divertindo Parabéns lá pros mano Que me fez sentar na borracha Foi massa aquela luta, moleque Ó, tamo junto Até o próximo vídeo Daqui a pouco tem um vídeo aí do Ziba no canal Esse episódio de hoje Curtinho, simples E parabéns pro mano lá Que ganhou a conta E... Novamente um agradecimento Pro parceiro de Portugal Que nos deu a conta Tamo junto Fui... Demorou aí compadre Se você fechar comigo Desce o dedo Solta o like Fortaleço o indivíduo Informação e novidade Com os rap de verdade Inteligência e persistência Resulta na qualidade Conteúdo de primeira Quer tá sempre informado O canal da dianteira É do mano Jogo pelado Solta a voz Solta a rima No final eu lago um gringo Sou feroz na disciplina Salve para meus inscritos Tchau